Falando em atendimento, em causa animal, alguns serviços estão sendo prestados também aqui em Franca, como a retomada dos serviços de castração de animais. Aliás, tem um número atualizado, quem vai trazer todos os detalhes é o amigo Salso Kinder, direto da redação. Pois não, Kinder? Vamos a ele, Samuel Sintra. Bom, é o seguinte, a Prefeitura de Franca já realizou a castração de mais de 3.700 animais apenas neste ano de 2022. Através de clínicas credenciadas, o levantamento considera os cães e gatos de rua, comunitários, de protetores e da população, que procurou o canil municipal e gratuitamente garantiu a esterilização de seus animais. Além do serviço de castração, Samuel, a Secretaria de Meio Ambiente tem disponibilizado atendimento veterinário a animais comunitários, de rua ou resgatados, em situação de maus-tratos, por meio de um convênio com o Hospital Veterinário da Unifram. Com isso, neste ano, 240 cães e gatos foram socorridos pelo Vete Móvel e atendidos na instituição. Os animais de grande porte também estão recebendo atenção por parte da Prefeitura. Quase 200 já foram retirados das vias públicas, através do serviço de captura, que funciona 24 horas por dia. Aqueles que não foram retirados no prazo de 5 dias foram a leilão no canil municipal. Desses, 68 foram arrematados neste ano. Localizado no bairro Cite Petrópolis, na rua José de Ancela, o canil também recebeu melhorias neste ano. O espaço está todo protegido com muro de 2,5 metros de altura. Conta com vigilância armada e ganhou 7 novas baias, que melhoraram ainda mais a estrutura de acolhimento dos animais de pequeno porte. Agora, são 22 baias em alvenaria, com portas individuais de acesso, com bebedouros, ventilação natural e também com cobertura, viu Samuel Sintra? Muito importante, claro, também, né, nessa área, os serviços são prestados aqui nas cidades.